E agora vamos falar da vacinação contra a Covid-19 em Cuiabá. Isso porque em seis meses de imunização ao todo, 330 mil doses de vacinas foram aplicadas. Mas, durante esse período, muitos desafios ainda estão sendo enfrentados. Confira os detalhes na reportagem de Luciana Gavilha. A Juliana completa hoje o ciclo de vacinação. Enfim, será a segunda dose. Na cabeça dela passa um filme. O susto que já teve com a Covid. Em junho do ano passado, eu tive todos os sintomas. Falta de ar, perdi apetite, paladar, mas meu teste deu negativo, só que eu fui tratada como Covid. Não tomei o Skit, que era das pessoas normais por conta da gestante, mas tomei o Cefalexina, que é um antibiótico que grávida podia tomar no período. O susto maior foi por conta da gravidez. É, estava gestante e foi bem complicado. Foi um susto muito grande. Com mais de 70 anos, seu Arnaldo também está feliz. Ele queria vacina e se sente mais protegido agora. Eu estou feliz, porque a gente se sente mais seguro, né? Morrer de outra coisa, mas é dessa pandemia, não. Tanto a Juliana quanto o seu Arnaldo estão tranquilos no posto de vacinação. Ambiente sem aglomeração e nenhuma fila. Cenário bem diferente de quando a campanha teve início. Vamos relembrar. Bem, o primeiro e único posto de imunização à época era no centro de eventos do Pantanal. Quanta confusão. As reclamações eram infindáveis. Parecia uma bagunça. Todo mundo chegando no mesmo horário. Fila interminável de carros e por aí vai. A coordenadora da campanha na capital avalia os desafios diante de erros e acertos. Foi uma coisa nova, né? Uma campanha de vacinação dentro de uma pandemia, né? Uma coisa que nós tivemos que nos organizar rapidamente, né? Então, nós fomos montando essa campanha contra o Covid e trabalhando, é como fala, trocando a roda com o carro andando. Tivemos muitos erros, né? Aprendemos com esses erros, fizemos as correções, né? E procuramos atender da melhor forma possível a população. Nem todos os desafios da campanha de imunização foram superados. Um ainda acontece e muito, e está difícil de superar. É a abstenção. Apenas nesse último final de semana, 50% dos agendados em Cuiabá não compareceram aos postos de imunização. Depois, eles vêm no início da semana e dão trabalho em relação ao comportamento. Que as pessoas que não vêm no sábado passam bem na segunda. E são pessoas que já vêm nervosas e, como está com o agendamento de sábado, se acham no direito de serem atendidas antes de quem está agendado para a segunda. Em 20 de janeiro deste ano, a capital começou a aplicação das vacinas contra o coronavírus na população. Seis meses depois da primeira pessoa ser vacinada, mais de 330 mil doses foram aplicadas em Cuiabá. A primeira dose foi aplicada em mais de 246 mil pessoas, o que representa 94% dos imunizantes utilizados que chegaram para a primeira dose. A segunda dose foi aplicada em aproximadamente 74 mil pessoas, o que representa 57% das doses utilizadas que chegaram com a segunda dose. Essa diferença na aplicação entre a primeira e a segunda dose acontece porque o intervalo de aplicação das vacinas da AstraZeneca e da Pfizer é de 12 semanas, que começaram a ser aplicadas na segunda quinzena do mês de julho. A aplicação da vacina da Janssen de dose única já foi realizada em cerca de 12 mil pessoas, num total de 80% de aplicação das doses que chegaram. E o andamento da cobertura vacinal ocorre de acordo com o envio de doses do Ministério da Saúde. O envio ainda é lento por parte do Ministério, é quase a conta gotas. Se continuar neste ritmo, a imunização completa em Cuiabá só vai ser encerrada no primeiro trimestre do ano que vem. Nós vamos alcançar quando chegar o total de vacinas, mas é uma previsão para 2022. 2022, porque se for essa quantidade que chega, porque nós conseguimos fazer a dose que chega durante a semana. Nós vacinamos tudo durante a semana e aí chega na sexta-feira, reabastece. Se falhar a entrega em alguma semana, nós vamos ficar sem vacinar, porque a gente consegue vacinar tudo na semana. Quando a senhora diz só 2022, quer dizer o quê? No primeiro trimestre, no primeiro semestre? Com otimismo, no primeiro trimestre. Com otimismo e muita fé em Deus no primeiro trimestre.